Então, vamos lá, pessoal. Vou recepcionar todos aqui para o nosso seminário dessa quinta-feira, 26 de agosto. Na verdade, é um seminário que ele foi preparado dentro de um bloco, né, de, o que a gente pode chamar aí de um pequeno mini curso, que é uma dobradinha aí entre os professores Tiago Colla e Matheus, né, que eles trabalham com DFT, algo que a gente vai aprender hoje, e tem tanto uma vertente chamada DFT clássica, né, que hoje o Tiago vai apresentar para a gente, e, claro, o tratamento quântico que a gente vai ver quinta que vem com o Matheus. Então, até uma curiosidade, muito, que eu tenho também de aprender esse tema mais, e a gente tem dois especialistas aqui no nosso departamento, é uma chance aí de começar a fomentar essa discussão desse tema, né, Então, para os nossos alunos, principalmente os que vão ter uma, dentro do FIMAT, uma atuação em alguma área mais teórica, isso é uma ferramenta indispensável, e, claro, dentro do contexto de a gente aprender física, como um todo, é algo muito importante. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida do professor Tiago Colla, tá, ele teve a formação dele toda lá na, entre graduação, mestrado e doutorado, lá na URGS, né, nosso gaúcho, é, colorado, né, Tiago? Ainda bem que não é gremiça, né, porque senão hoje já está dura a coisa, né? Hoje está bom, vai, é, e o professor Tiago depois teve um pós-doutorado em VIA, né, na Áustria, e depois de volta à URGS, e desde 2016, Tiago, você se juntou ao Departamento de Física da UFOP, né, então, muito atuante, né, um pesquisador muito ativo aí, com publicações constantes e temas muito interessantes, Então, Tiago, eu te passo a palavra, tá, agradecer, agradeço muito aí a você ter topado essa ideia aí, vamos usufruir aí dessa aula. Eu que agradeço, muito obrigado aí pelo convite, tá, então, eu vou apresentar o escopo geral, então, da teoria de funcionais clássica, tá? Aí, na próxima semana, o Matheus vai falar sobre a, sobre a formulação quântica. Já está aparecendo aí para vocês a apresentação, não? Sim, aham, está em tela inteira. Beleza. Bom, então, a gente vai falar, então, hoje sobre a formulação clássica da teoria de funcionais de densidade, né, essa formulação clássica, ela não é muito, é, ela não é muito conhecida, é, ela não, ela não é tão tradicional, né, a gente pode falar assim como a formulação quântica. Eu acredito que isso seja pelo fato de que, classicamente, é mais simples fazer simulação, mais simples do ponto de vista computacional, né, a gente fazer uma, simulações, elas têm uma abrangência maior no mundo clássico, é, porque as escalas de tempo e de tamanho, elas são mais propícias, simulações, né, eu acredito que no caso quântico, essa seja uma dificuldade, a escala de tempo muito curta, né, porque em simulações a gente tem que fazer médias temporais, ou médias, é, sobre, é, sobre sistemas, né, e talvez, eu acho que em quântica, as simulações, elas são mais, é, simulações computacionais, elas, é, é, elas não são tão eficientes como no caso clássico, né, então a teoria de funcionais, ela acaba se destacando mais no caso quântico. No caso clássico, ela abrange especialmente as situações onde, é, a simulação, ela deixa de ser muito eficiente, por exemplo, né, quando a gente tem que mapear, é, um diagrama de fase, então a gente tem que simular, por exemplo, um sistema numa faixa muito grande, é, de densidade, de temperatura, ou, né, a gente precisa variar algum parâmetro num contínuo, aí a simulação, ela deixa de ser tão eficiente, né, quando a gente tem que varrer um conjunto grande de parâmetros, né, e aí essa teoria, ela é bem útil nessas, é, nesse caso, né, em outros casos, né, também quando se tem muita simetria, né, por exemplo, entre as componentes também, a simulação, ela, ela passa a não ser muito eficiente, tá, e aí, a teoria de funcionais, ela é, computacionalmente, ela é muito mais eficiente, tá, que na prática o que a gente faz é resolver equações integrais, né, que é muito mais rápido do ponto de vista computacional do que, do que uma simulação de muitos corpos, tá, então aqui eu vou só falar sobre, é, a fundamentação dessa parte clássica, é, então a gente começa com, é, a densidade de estados clássica, tá, então a densidade de estados, ela nos diz, é, então a gente tem o, o, o chamado espaço de configuração, né, cujos pontos, eles são as, os estados microscópicos que um sistema físico, ele pode ocupar, digamos, num certo instante de tempo, tá, existem duas maneiras de se abordar esse espaço de fase, quando a gente faz estratégias estatísticas em sistemas clássicos, a gente pode pensar que o sistema, ele vai ter uma trajetória nesse espaço de configuração, tá, então, é, seria esse espaço abstrato, né, que representa aqui, por exemplo, a posição e o momento de todas as partículas, aqui a gente pode pensar num certo instante de tempo, tá, então à medida em que o sistema evolui dinamicamente, ele vai visitando pontos nesse espaço arbitrário, então ele vai formar uma trajetória nesse espaço, tá, uma forma equivalente também de se pensar, né, é que a gente prepara diferentes sistemas que são macroscopicamente idênticos, né, então eles têm as mesmas propriedades macroscópicas, em particular, eles têm os mesmos vínculos, né, então a gente pensa em sistemas aqui, por exemplo, que estão em contato com um reservatório térmico, então eles têm a mesma temperatura, em geral, eles estão em contato com um reservatório de partículas, então eles podem trocar partículas com o meio externo, tá, e, então, eles têm as mesmas propriedades macroscópicas, mas eles vão diferir por esses estados microscópicos, tá, essa ideia. Então, cada ponto desse espaço de configuração aqui vai representar para nós um sistema, tá, e a ideia é que como a gente tem muitos estados, né, a gente precisa, as propriedades termodinâmicas, as propriedades macroscópicas que a gente mede, são médias sobre esses estados microscópicos, tá, e para fazer essas médias, a gente precisa, então, compreender a estatística ou a distribuição, qual a probabilidade de que o sistema ocupe um certo ponto nesse espaço de configuração, tá, e para isso, então, a gente usa, o princípio fundamental da mecânica estatística de que todos os estados sujeitos a um certo vínculo externo, eles são igualmente prováveis, então, não existe qualquer ponto nesse espaço acessível, nesse espaço de configuração, não existe qualquer ponto que seja preferencial frente aos demais, em princípio, tá, E daí, então, a gente tira, a gente conclui que essa função de distribuição aqui, tá, esse RN aqui representa, então, uma coleção de posições que as partículas ocupam num certo ponto desse espaço de fase, PN aqui também representa, aí, os momentos de um certo ponto, tá, e aqui a gente tá trabalhando especificamente com sistemas que estão em equilíbrio químico com o reservatório externo, então, o número de partículas também é uma variável, tá, então, a probabilidade de encontrar um sistema num certo ponto desse espaço de configuração, né, que tem, então, um conjunto de posições RN, né, então, seria a posição de todas as partículas, os momentos de cada partícula, isso aqui é proporcional a esse fator de Boltzmann aqui, tá, onde H, então, é a Hamiltoniana clássica, esse mi aqui é o potencial químico do sistema externo, do reservatório externo, e esse beta é um sobre KBT, sendo T a temperatura do reservatório que o sistema tá em contato. Bom, a Hamiltoniana clássica, ela tem basicamente três contribuições, a primeira delas é o termo cinético, então, as partículas estão em movimento, elas vão ter energia cinética, tá, então, essa energia cinética, em geral, a gente consegue resolver exatamente as contribuições, em particular, para a energia livre devido ao termo cinético, que seria um gás ideal, né, então, aqui a gente tem, por exemplo, a interação, energia de interação aqui seria a interação entre as partículas do sistema que a gente supõe elas vão interagir aos pares, então, cada partícula vai interagir com pares, então, elas vão interagir aos pares, né, então, aqui não vai ter interação entre três ou quatro partículas que não seja entre pares. E, além disso, a gente tem um potencial externo, tá, então, quando a energia de interação e o campo externo se anulam, a gente tem que reproduzir o limite de um gás ideal, e esse a gente consegue trabalhar exatamente, tanto no caso uniforme, né, de um sistema homogêneo, como a gente vai ver aqui no caso de sistemas na presença de um campo externo, onde, então, a gente tem que construir um funcional, um funcional de gás ideal, né, ou uma contribuição de gás ideal para o funcional da energia livre. Tá, então, essa é a forma geral da nossa Hamiltoniana clássica, tá, então, para encontrar a forma exata dessa função de distribuição aqui, que a gente usa agora a condição de normalização, ou seja, se a gente varrer todo aquele espaço de configuração, se a gente percorre todo o espaço, a gente tem que ter a probabilidade de que o sistema ocupe qualquer ponto, um ponto desse espaço acessível vai ser igual a um, tá, necessariamente a gente vai ter um estado sendo ocupado. Então, isso nos diz que essa integral aqui, né, seria proporcional ao volume desse espaço de configuração, e aqui a gente tem que somar também sobre o número de partículas, porque o número de partículas, ele também vai ser uma variável, tá, isso aqui, então, tem que ser igual a um, tá, isso aqui é o chamado traço clássico, tá, então, traço é isso, é uma integração, a gente varre todo aquele espaço de configuração, tá, integra sobre todos os pontos daquele espaço, o resultado tem que ser igual a um, né, porque a probabilidade de que um sistema esteja em um daqueles estados vai ser, que vai ser igual a um, tá, então, usando essa condição de normalização, né, com uma função de distribuição que é proporcional a esse fator de Boltzmann aqui, a gente vai concluir que a função de distribuição, então, a probabilidade de que um estado de configuração Rn, Pn com N partículas esteja ocupado é essa aqui, então, a gente tem esse fator de Boltzmann dividido por essa grandeza que é chamada função de grande partição, tá, toda informação termodinâmica que a gente precisa, ela tá contida nessa função de partição, tá, que seria o traço desse fator de Boltzmann, então, aqui, esse traço do fator de Boltzmann, sobretudo, o espaço de configuração, tá. Então, com isso, a gente consegue extrair todas as propriedades macroscópicas, né, em particular, quando a gente, quando a gente pensa nesse limite em que as interações vão pra zero, né, em geral, se o sistema é muito diluído, a gente pode desprezar as interações e a gente recai na situação de um gás ideal, que é conhecida exatamente, tá. E a gente pode, então, tomar, dada uma variável macroscópica qualquer, um observável qualquer, a gente consegue tomar médias sobre esse espaço de configuração. as grandezas macroscópicas que a gente mede, elas são médias sobre essa função de distribuição, então, são médias sobre todo aquele espaço de configuração, tá, então, pra obter essas grandezas macroscópicas, a gente precisa, de alguma forma, varrer toda aquela região, todo o espaço de configuração acessível aos estados do sistema. Isso implica, né, que a gente precisa resolver integrais multidimensionais, né, no sentido em que, né, de que a gente tem um número muito grande de partículas e a gente tem que integrar sobre o volume acessível a todas as partículas do sistema, tá, então, a gente tem integrais, em geral, aqui, a gente vai ter termos de interação entre as partículas e a gente precisa integrar, então, sobre muitos corpos, tá, então, esse é um problema de muitos corpos, tá, que a gente precisa, de alguma maneira, resolver pra encontrar as variáveis macroscópicas, né, ou, de forma equivalente, né, a gente precisa encontrar a função de grande partição. Dada a função de grande partição, a gente pode calcular as variáveis macroscópicas mais relevantes, aqui, por exemplo, no limite termodinâmico, em que o número de partículas vai pra infinito, a gente, a gente pode expressar, então, a gente pode relacionar diretamente essa grandeza, a função de grande partição com o potencial termodinâmico, esse ômega aqui, a partir dele, a gente pode extrair qualquer informação macroscópica relevante. Tá, então, esse é um problema, de forma geral, um problema de muitos corpos, onde a gente tem que tomar traços sobre um espaço de configuração que implique em resolver integrais multidimensionais. Bom, existem várias formas de se fazer isso na prática, né, de a gente tomar esses traços clássicos. E, na verdade, na maioria dos casos, a gente não precisa, claro, considerar explicitamente as integrais, sobretudo o espaço de configuração, existem várias técnicas onde a gente consegue fazer isso de forma bastante eficiente, né, essa varredura, né, a gente pode pensar de todo o espaço de configuração. Então, eu cito aqui só alguns exemplos, né, uma delas é usar métodos de expansões diagramáticas, são, eles, são bem típicos quando a gente tem problemas de muitos corpos, né, onde a gente representa, a gente faz correções sistemáticas, considerando o caso onde a gente não tem interação, aqui para nós seria gás ideal, e aí a gente começa sistematicamente a introduzir interação entre pares de partículas, entre três partículas, entre quatro partículas, e assim por diante. Esses métodos, eles são muito úteis, especialmente em sistemas, em sistemas de baixa densidade, porque aí a gente consegue ignorar as interações de muitos corpos e ainda assim ter uma boa estatística. Um exemplo típico de expansões diagramáticas é o chamado, são as expansões de virial, né, que no final a gente acaba com expansões em termos da densidade média de partículas e os coeficientes dessa expansão são integrais sobre muitos corpos, né, que a gente representa, então, na forma de diagramas. Esses métodos, eles eram muito usados, especialmente antes, né, da gente ter, a gente usar em larga escala métodos computacionais, tá? O, do ponto de vista computacional, então, a gente consegue estudar esses sistemas de forma bastante eficiente usando simulações computacionais, tá? E aqui eu cito duas delas, que são as mais tradicionais, são simulações de Monte Carlo, o que uma simulação de Monte Carlo faz, na verdade, é resolver aquelas integrais multidimensionais fazendo um sampling, né, então, a ideia é fazer uma amostragem sobre o espaço de configuração, então, e por meio dessas dessas amostragens, a gente consegue calcular médias de forma, de forma bastante eficiente, usando esses métodos tipo smart sampling, que basicamente eles vão usar o fato de que aqueles pesos de Boltzmann, eles, em geral, se, especialmente se, se o hamiltoniano, ou se a energia aqui, deixa eu voltar pra cá, se a energia for relativamente grande aqui, esses pesos estatísticos, eles vão ser muito baixos, então, a probabilidade de encontrar o sistema num nível de muita alta energia tende a ser baixo, né, claro que isso depende também da temperatura externa, mas tende a ser baixo, então, esse método de se, esse método de amostragem, ele, ele leva em conta que alguns estados, eles vão ser bastante inacessíveis, né, e aí a gente consegue fazer essa amostragem de forma bastante eficiente, né, é aquela ideia, né, por exemplo, se a gente quer medir a profundidade de um rio, por exemplo, a profundidade de um rio. O método, o método formal, né, se a gente pensar em termos aqui da função de grande partição, então, a função de grande partição nos diz que a gente tem que integrar sobre todo o espaço de configuração, então, para nós, o espaço de configuração seria o rio, né, e se a gente quer medir, então, a profundidade média desse rio, a gente precisa ir de ponto a ponto com uma haste e medir em cada ponto desse rio qual vai ser a profundidade em cada ponto e depois a gente toma uma estatística, né, faz uma média sobre todo o espaço de configuração, sobre todo o rio, então, a gente vai mapear em cada ponto, a gente vai determinar a profundidade do rio, tá, o que se faz numa simulação de Monte Carlo é considerar, então, essas médias de Ensemble, né, onde, então, ao invés de mapear todo o rio, a gente coleta alguns pontos, né, e mede a profundidade desses pontos e começa a fazer médias e controlar, né, o desvio dessas médias, né, e com isso a gente tem uma boa estimativa, né, da profundidade do rio sem a necessidade de varrer todo o espaço, essa é a ideia, tá, e essas médias, então, elas são médias sobre sistemas que são preparados identicamente, tá, numa simulação de dinâmica molecular, então, por outro lado, o que se faz é tomar médias temporais, na verdade, tomar médias sobre sistemas identicamente preparados, a gente toma uma média temporal sobre um único sistema para tempos suficientemente longos, onde, então, né, seguindo, se o sistema segue essa ergodicidade na condição de equilíbrio, isso garante que médias temporais no limite em que o tempo vai para zero, então, quando a gente atinge os regimes estacionários, né, as médias temporais, elas vão reproduzir as médias sobre esses ensembles, tá, a vantagem do método de dinâmica molecular, então, basicamente, a gente resolve as equações de Newton, tá, e a gente vai, então, atualizando aqueles pontos, então, a gente considera trajetórias, realmente, sobre o espaço de configuração, essas trajetórias, elas seguem, basicamente, as leis de Newton, tá, claro que aqui a gente tem, em geral, a gente tem uma temperatura fixa, então, a gente precisa incorporar isso nas leis de Newton de alguma forma, né, a gente introduz alguma, algum mecanismo de dissipação que vai garantir, então, que a energia não se conserva, mas que a temperatura é fixa, tá, e a vantagem de métodos de simulação de dinâmica molecular é que a gente precisa, a gente, a gente pode modelar sistemas fora do equilíbrio, tá, e a gente pode também coletar informações sobre a dinâmica dos sistemas que não são acessíveis em geral por meio de simulações de Monte Carlo. e nesse contexto, então, a gente vai introduzir a teoria de funcionais de densidade, a teoria de funcionais de densidade, então, ela vai escrever, ela vai permitir que a gente escreva médias em termos de funcionais de densidade, tá, então, ao invés de trabalhar sobre integrais multidimensionais, a gente vai trabalhar com integrais sobre a densidade de partículas, porque a própria densidade de partículas, a gente pode pensar a probabilidade de encontrar uma partícula num certo ponto do espaço, ela já vai incorporar aquelas integrais multidimensionais, tá, então, essa é a ideia. De novo, a teoria clássica, ela é bem útil em situações onde as simulações computacionais, elas não são muito eficientes, né, então, casos onde a gente tem que varrer um espaço de parâmetros, por exemplo, se as componentes são muito assimétricas, se a gente tem equilíbrios entre interfaces, em particular, também, se a gente tem sistemas com carga, sistemas carregados, né, simulações, elas passam-se bem complicadas, em alguns casos, até, elas são meio que proibitivas, se a gente tem sistemas com cargas e assimetrias, né, porque a interação colombiana é uma interação de longo alcance, então, a gente não consegue replicar, a gente consegue sempre replicar os sistemas, né, então, nessas simulações, né, para que a gente simule um sistema no equilíbrio termodinâmico, a gente precisa de uma cela fundamental, e a gente replica essa cela em todas as direções. para sistemas carregados, a gente não consegue fazer isso, na verdade, a gente faz, só que a gente precisa somar realmente sobre todas as celas, né, sobre todas as caixas de simulação, porque as interações são de longo alcance, então, a gente não consegue definir um raio de corte onde as interações, elas são desprezíveis, né, em sistemas com carga, a gente não consegue fazer isso, então, em alguns casos, as simulações, elas são muito pesadas, e aí entra a teoria de funcionar de densidade como uma maneira eficiente da gente estudar esses sistemas, e realmente, é uma teoria, ela é bem, é, é, é bem precisa, e a gente consegue controlar essa precisão usando diferentes níveis de aproximação, então, eu vou falar, assim, de forma bem geral sobre as aproximações clássicas que a gente usa na teoria de funcionar de densidade, então, de novo, nessa formulação clássica. A gente, a gente, a gente começa com o princípio variacional, tá, então, a teoria de funcionar de densidade é um método variacional, tá, então, é, é uma forma da gente ter, na verdade, uma estimativa sobre o grande potencial termodinâmico, né, e essa estimativa, ela sai de um limite inferior, então, a gente acha um limite inferior, né, para esse funcional, né, mas isso a gente faz em física de forma geral, então, esses métodos variacionais, eles, eles são bem usados quando a gente quer estimar uma grandeza e a gente acha um corte mínimo, para essa grandeza, né, em geral, o que a gente faz é acoplar um monte de parâmetros, né, e sempre tentar minimizar as grandezas em termos desses parâmetros para achar, né, para chegar mais próximo desse mínimo, tá, então, a teoria de funcionar de densidade, a gente pode enquadrar também, né, nessa, 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 nessa ideia, né, de que a gente está estimando, um mínimo, aqui no caso, para um funcional, tá, então, a gente define um funcional, né, dessa forma aqui, F é uma função de distribuição, então, ela vai depender de posição e momentos, de forma mais geral, ela depende de pontos no espaço de configuração, então, cada ponto vai ter um peso, esse peso é essa função de distribuição que a gente supõe é normalizada, e aí, a gente define esse funcional aqui, onde, de novo, aqui a gente tem a Hamiltoniana, o número de partículas, e aqui, o logaritmo dessa função de distribuição. E aí, a ideia é que quando essa função de distribuição aqui, então, isso aqui é um caso bem geral, quando essa função de distribuição for igual à função de distribuição do equilíbrio, aquela que a gente viu lá em cima, né, que tem essa forma aqui, o que vai acontecer quando a gente substituir isto aqui, a gente vai ter, então, o funcional de equilíbrio vai ser, então, aplicado nesse ponto em particular, vai ser o traço, então, aqui a gente vai ter F0, tá, e quando a gente tomar, então, aqui a gente tem F0, que multiplica esse termo, multiplica esse termo, e aqui, quando a gente tomar o logaritmo disso aqui, a gente vai ter o logaritmo dessa exponencial aqui, vai reproduzir exatamente o argumento dessa exponencial, então, a gente vê que esse termo aqui vai cancelar com este aqui, tá, e sobrou o logaritmo de 1 sobre a função de grande partição, né, multiplicado por F0, aqui no caso, então, a gente vai ficar com menos F0, o logaritmo da função de grande partição. Agora, menos o logaritmo da função de grande partição, a gente viu, isso é, a, isso equivale, no limite termodinâmico, ao potencial, a função de grande potencial, tá, ômega 0, aqui, a gente tá, esse ômega 0, então, ele, ele supõe que essa é, esse é o grande potencial no equilíbrio, tá, e aqui, então, basicamente, como isto aqui é um número, né, não depende mais de coordenadas e momentos, porque elas já foram integradas, a gente tem, basicamente, aqui o traço sobre F0, agora o traço sobre F0, igual a 1, que a gente tá considerando esse subespaço de distribuições que são normalizadas a unidade, tá, bem simples, então, a gente sabe que no equilíbrio, esse funcional aqui vai reproduzir, é, a função de grande, é, o potencial, o grande potencial termodinâmico, tá, então, vamos olhar agora para o caso mais geral, onde essa distribuição é uma distribuição F qualquer, tá, então, se, essa é uma distribuição qualquer, que depende, então, de pontos do espaço de configuração, mas não necessariamente é a distribuição de equilíbrio termodinâmico, tá, a gente escreve, então, esse funcional dessa forma e reconhece que esse fator aqui, tá, então, de novo, se a gente voltar para cá, a gente vê que, né, então, este fator vai ser o logaritmo, né, a menos de um sinal negativo, aqui vai ser o logaritmo do grande potencial, é, da função de grande partição multiplicado pela distribuição de equilíbrio F0, que a gente escreve, então, dessa forma aqui, tá, então, a gente pode escrever esse traço como sendo, é, então, aqui a gente vai ter, primeiro, o traço de F que multiplica esse logaritmo aqui, de novo, esse logaritmo é um número, traço de F é 1, tá, e depois aqui a gente coleta aqui os termos restantes que vão ser o traço de F, aqui, F LN de F, este aqui, e depois, aqui vai sobrar o menos o traço de F LN de F0, sendo F0 a função, o potencial no equilíbrio, tá, então, aqui, vai aparecer de novo a função, é, o grande potencial no equilíbrio, tá, aparece aqui, e depois a gente tem esse traço, né, sobre, é, sobre, é, esse F aqui que é uma distribuição qualquer, tá, então, quando a gente compara essas duas coisas aqui, então, a gente vê que a diferença entre esse funcional aplicado numa distribuição arbitrária F normalizada, menos aquela no equilíbrio que a gente sabe vai corresponder ao grande potencial termodinâmico, isso aqui pode ser escrito com este traço aqui. Agora, esse traço, né, a gente pode descrever que a gente tem F LN de F menos F LN de F0, então, isso aqui ficou F logaritmo de F menos logaritmo de F0, logaritmo da diferença, a diferença dos logaritmos é o logaritmo da razão, então, aqui a gente escreveu dessa forma, e aí a gente reescreve ainda isso, tá, da forma como está aqui, tá, então, se a gente multiplicar esse F0 por F sobre F0, isso aqui vai ficar F LN de F sobre F0, que é exatamente o que está aqui, e aqui sobrou mais F0, que multiplica F sobre F, isso aqui vai ser o traço de F0, agora o traço de F0 é 1, e a gente está reduzindo 1 também, o traço de 1 é 1, então, 1 menos 1, isso aqui é 0, então, isto é igual a isto. Por que a gente escreve isso dessa forma? Porque aqui a gente vai reconhecer, a gente vai reconhecer aqui uma função que ela aparece com bastante frequência em mecânica estatística, essa função aqui, tá, esse X, então, agora é a razão entre a distribuição F e a distribuição F0, lembrando que essas distribuições, elas, fisicamente, para nós, elas representam probabilidades, então, elas são ambas positivas, então, esse X aqui é um número positivo, maior que zero, né, e aí, aqui a gente aplica essa desigualdade aqui, que ela é bem comum, vocês muito provavelmente já ouviram falar dela, ou vão ouvir em algum momento, que é a desigualdade de Gibbs-Bugolibov, que nos diz que o logaritmo X multiplicado por logaritmo de X é sempre maior ou igual que X menos 1, tá, para X positivo, tá, isso está relacionado com a concavidade, na verdade, da função exponencial, uma maneira simples de ver isso, né, quando a gente expande isso aqui em séries, né, os primeiros termos dessa série, X, L, N de X, são exatamente esses aqui, todos os demais, então, vão ser contribuições positivas, então, necessariamente, esse número aqui da esquerda é maior que o número da direita, tá, então, a gente aplica aqui esse princípio variacional, né, que nos diz que, portanto, este traço aqui vai ser necessariamente algo positivo, maior ou igual que zero, ou seja, a diferença entre o, é, essa grandeza aqui, né, que a gente definiu ali em cima, calculada, numa distribuição qualquer F, menos essa grandeza calculada em F0, deve ser algo positivo, o que significa que aqui, então, a gente encontrou esse limite inferior que a gente usa em teorias variacionais, tá, esse limite inferior, então, para qualquer F que a gente jogar nessa regra aqui, e tomar o traço sobre o espaço de configuração, a gente garante que o resultado vai ser um número, esse número necessariamente é menor, é maior ou igual que a função, que o grande potencial termodinâmico do sistema no equilíbrio. Então, a ideia da teoria de funcionalidade de densidade basicamente é encontrar este, é, achar uma forma tratável para essa grandeza aqui e tentar minimizar essa grandeza, né, achar o mínimo, esse mínimo ele vai reproduzir de forma a que bastante precisa a função de grande partição no, o grande potencial no equilíbrio. Tá, então, para escrever aquela grandeza de uma forma tratável é que a gente usa, então, essa ideia de densidade, né, a densidade local, né, essa aqui é também a chamada densidade estática, ela é um conjunto de deltas, né, então, dado uma configuração espacial das partículas, né, acessíveis, né, então, naquela região acessível do espaço de fase, a gente define aqui essa função de distribuição estática que vai nos informar basicamente a posição RI de cada partícula, né, então, isso aqui vai ser zero toda vez que a posição R for diferente da posição da partícula RI, tá, essa delta aqui, ela é infinito, né, ela, ela, ela vai divergir quando R tende a RI, mas é uma divergência tal que se a gente integrar ela, ela vai dar um fator de 1, ela vai produzir um fator de 1 se a gente integrar na vizinhança desse ponto aqui. E com isso, então, a gente define a densidade média como sendo a média de ensemble dessa grandeza aqui, né, calculada no equilíbrio. Então, essa aqui seria a distribuição de equilíbrio, então, a média dessa grandeza é o traço de F0 multiplicado por ela, que a gente está denotando aqui, faltou fechar essas chaves aqui, seria o, seria a densidade de equilíbrio, né, então, esse zero aqui está representando para nós o equilíbrio. Tá, e a ideia, então, é a gente reescrever aquelas coisas em termos dessa grandeza, né, e aí que a gente vai escrever, então, os funcionais de densidade, tá, em termos da densidade local. Então, a gente define de forma bem análoga uma, uma densidade, essa que não necessariamente, esse N aqui, não necessariamente é a densidade de equilíbrio, é uma densidade qualquer, como sendo o traço de F, onde F, então, agora também é uma distribuição arbitrária no espaço de configuração, sendo essa distribuição normalizada, tá, então, a gente define esse traço aqui, tá, e essa média, então, sem aquele índice zero significa a média sobre essa função de distribuição arbitrária. então, a gente pode, por exemplo, considerar o potencial, o potencial externo, né, que a gente escreveu lá em cima, ele é um somatório sobre o potencial atuando em cada partícula aí, numa dada configuração espacial, tá, isso aqui a gente pode escrever usando aquela propriedade, né, da delta, da filtragem, né, a gente pode escrever com um somatório dessas deltas aqui, né, a delta, ela vai filtrar toda vez que ela for integrada numa região que contém esse ponto RI aqui, ela vai filtrar aquele ponto R igual a RI, tá, então, aqui a gente tem uma identidade, né, nos dois lados, né, essa delta, ela vai sempre filtrar um único ponto dessa integral, agora, esse somatório de deltas nada mais é do que a função é a densidade estática que a gente definiu aqui em cima, então, isso aqui a gente consegue escrever como uma integral da densidade estática multiplicado pelo potencial externo integrado, então, sobre todo o volume do sistema agora, agora a gente não está mais integrando sobre o espaço de configuração, a gente está integrando agora sobre o volume real do sistema. Tá, e aí, se a gente tomar uma média térmica, né, que vai ter, então, essa forma, que, de novo, a gente está considerando uma função de distribuição qualquer, então, não necessariamente distribuição de equilíbrio, né, essa média, como o potencial externo é fixo, né, então, isso aqui não depende das partículas, né, ou não depende das, é, de pontos do espaço de configuração, a única coisa que depende dos pontos do espaço de configuração, aqui, esse Rn, é a função de densidade estática, e quando a gente toma, então, essa média sobre a função de densidade estática, a gente escreve ela como essa função densidade, aqui, arbitrária, né, ou para uma distribuição arbitrária, tá, então, a ideia é que a gente consegue proceder dessa forma, né, e reescrever esses traços sobre F aqui como integrais sobre essas funções densidade, tá, então, a gente a gente consegue escrever esse funcional, então, aquele traço de F multiplicado por isso aqui, então, agora a gente está escrevendo como uma média, né, sendo que a média, então, a média já pressupõe que a gente está multiplicando por F e tomando o traço, tá, então, essa média a gente pode escrever dessa forma, aquela, aquela função que a gente definiu lá em cima, que é, na verdade, um funcional da função de distribuição que a gente está fazendo aqui é mapear um funcional da função de distribuição de equilíbrio num funcional que depende só da densidade, da probabilidade de encontrar uma partícula num certo ponto do espaço, tá, então, a gente define a partir daqui uma energia livre intrínseca, ela é chamada intrínseca porque ela não depende de nenhum parâmetro externo, ela só depende do sistema, da interação entre as partículas, né, então, basicamente, da energia cinética e da interação entre as partículas, ela é, ela é insensitível, né, por exemplo, ao potencial químico do reservatório ou ao campo externo que está atuando sobre o sistema de partículas, tá, então, a chamada energia livre intrínseca, essa aqui é que a gente vai ter que calcular, é que a gente precisa calcular na teoria de funcionar de densidade, é, tá, então, com isso, a gente reescreve, então, aquele funcional como sendo energia livre intrínseca mais essa média aqui, agora, essa média a gente viu, aqui, na verdade, esse sinal aqui tem que ser negativo, negativo, essa média, a gente viu, a gente consegue escrever, então, dessa forma, n é o número de partículas, n nada mais é do que integral da densidade sobre todo o volume, é o que a gente tem aqui, integral, mi vezes a integral da densidade sobre todo o volume, tá, e aqui, então, a gente define essa grandeza que é o chamado potencial químico intrínseco do sistema, que ele vai incorporar, então, além do potencial do reservatório, o campo externo que está submetido sobre o sistema, e agora a gente escreve explicitamente essas coisas como funcionais da densidade, tá, e a gente sabe que, então, quando essa densidade for igual à densidade de equilíbrio do sistema, no equilíbrio termodinâmico, essa grandeza vai corresponder ao mínimo que é o potencial, que é o grande potencial termodinâmico, e agora, então, a gente aplica esse método variacional sobre esse funcional da densidade, a ideia é essa, tá, então, para isso, a gente vai falar um pouco sobre a ideia de funcional, eu não sei se todo mundo é familiarizado com essa ideia de funcionais, então, eu vou falar brevemente sobre isso, é, é uma analogia, né, na verdade, a gente pode fazer uma analogia com funções reais, que são coisas que são bem tratáveis, né, um funcional, a gente pode pensar um limite de uma função de muitas variáveis quando essas muitas variáveis formam um contínuo, tá, aí a gente tem uma função, um número que vai estar associado a um conjunto contínuo de valores ou a uma função, tá, então, um funcional, ele vai associar uma função, é, um valor número a uma função, tá, a gente tem aqui uma função real, aqui, por exemplo, o de x, ela vai associar o valor u ao valor x, então, a cada valor x vai estar associado um único valor o de x, essa é uma função real, tá, se a gente tem uma função de muitas variáveis reais, é, então, x1, etc, até xn, ela vai associar, agora, a um conjunto discreto de valores, né, x1 até xn, ela vai associar um valor, que é, essa função f de x1, etc, xn, tá, então, o funcional pode ser visto como um limite quando esse conjunto de valores aqui forma um contínuo, então, a gente vai ter uma função, o de x, aqui, como argumento desse funcional, o argumento de um funcional é uma função, a gente pode pensar em curvas no espaço, né, por exemplo, se a gente está no espaço bidimensional, uma curva no espaço, a cada curva no espaço vai estar associado um valor, se a gente muda a forma dessa curva, esse valor vai, vai também ser alterado, né, o exemplo, o exemplo mais simples é a área abaixo de uma curva, a área abaixo de uma curva é a integral dessa curva, a integral é um funcional, né, para cada curva vai corresponder uma área diferente abaixo dessa curva que vai ser integral dessa área, né, então, em geral, eles têm essa forma de integrais sobre essa função o de x aqui, tá, um exemplo bem simples, né, que a gente usa bastante em física é o caso de uma corda, né, por exemplo, uma corda é um contínuo, né, então, como é que a gente calcula, então, por exemplo, a energia cinética de uma corda, uma corda, uma corda em movimento, né, pode pensar como uma onda se propagando numa corda, por exemplo, como é que a gente calcula a energia cinética total dessa corda? Bom, a ideia é a gente separar, a gente dividir essa corda em massas elementares, né, então, a gente pensa nessa corda como um conjunto discreto de massas localizados em pontos dessa corda, cada massa I vai ter, então, cada ponto I vai ter uma massa MI, tá, e a gente vai estar associando a esse ponto aqui uma função que vai ser a altura YI desse ponto XI, né, aqui a coordenada X da corda, tá, então, essa corda está em movimento, a gente pode pensar, né, se isso aqui é uma onda, se propagando, a gente pode pensar que cada massinha dessa aqui vai descrever um movimento harmônico simples, né, ela vai oscilar nesse eixo vertical, né, vai até um ponto máximo, depois um ponto mínimo, né, então, a energia cinética, ou a gente pode pensar também na energia potencial, né, se a gente tem um oscilador harmônico oscilando com uma frequência típica, a gente vai ter também uma energia potencial, tá, como sendo, então, o meio da massa que multiplica a velocidade, vai ser a derivada da posição Y em relação ao tempo, né, porque esse movimento está na direção Y, então, se a gente pegar cada ponto X aqui, a posição X é fixa, mas essa massa, ela está subindo e descendo, tá, então, a energia, a energia de uma massa vai ser a massa, vai ser o meio, massa que multiplica a velocidade ao quadrado. A energia cinética total da corda, portanto, vai ser a soma sobre essas massas, sobre esse conjunto discreto de massas, a gente soma, né, e isso aqui, então, vai ser uma função que depende dessas várias variáveis X aqui, tá, que são pontos específicos dessa corda, tá, bom, a ideia, então, é a gente considerar que um limite contínuo conduz-se número, então, a gente vai recair na forma contínua da corda à medida em que a gente for aumentando o número dessas massas, se a gente está aumentando o número de massas, o número, o número, é, de bolinhas, aqui, a gente pode pensar, a gente está aumentando o número de bolinhas, mas a massa da corda é constante, significa que a massa dessas bolinhas, elas vão diminuir, então, cada massa vai para zero, o número de partículas vai para infinito, de tal maneira que a densidade da corda, que é a derivada, então, é, um elemento de massa num certo ponto sobre um elemento de arco desse ponto, é uma constante que é a densidade linear da corda, então, nesse limite, esse somatório sobre variáveis discretas, ele vai se traduzir numa integral de, é, então, aqui seria a densidade linear em cada ponto, né, numa integral sobre uma função que depende de x, tá, então, a gente diz que é, a energia cinética da corda vai ser um funcional, dado uma função y de x que representa a forma dessa, a forma dessa corda num certo instante de tempo, a gente vai calcular um número, né, que é um funcional, então, dessa, que depende da forma dessa corda, para cada forma dessa corda, a gente vai associar uma energia cinética, tá, então, isso é um funcional, tá, eu vou falar também, eu vou citar algumas, algumas operações que a gente consegue estender, é, é, é uma associação um para um, né, do que a gente tem, no caso de funções reais, né, aquelas que levam número, números a números, a funcionais, então, aqui, por exemplo, a gente tem, a gente pode escrever um elemento de uma função real, né, como a função aplicada no ponto x1, mais delta x1, x2 mais delta x2, aqui é xn mais, mais dxn, menos a função no ponto x1, etc, xn, então, quando a gente se desloca na vizinhança de um certo ponto x1, etc, xn, e a gente calcula, então, qual vai ser o incremento dessa função, o incremento dessa função vai ser o somatório das derivadas parciais em relação a cada variável que multiplica pelo incremento dessa variável, claro, quando isso aqui vai para zero, isso aqui é algo exato. Para um funcional, a gente tem a mesma coisa, então, a gente pode pensar agora em curvas adjacentes aqui, essa curva u, por exemplo, essa curva u de x mais delta u, tá, então, são curvas, adjacentes que são muito próximas em cada ponto, né, então, a gente considera, ao invés de pontos vizinhos, a gente considera curvas vizinhas, tá, e aí a gente calcula o incremento, quanto esse funcional vai variar quando a gente vai de uma curva para outra, aqui no caso da curva de baixo para a curva de cima, né, aqui, por exemplo, dessa vermelha para a curva preta, tá, então, em cada ponto aqui a gente vai ter uma variação que vai ser delta f igual a f aplicada numa curva, aqui na curva de cima, menos a função, é, na curva de baixo, menos a função, menos o funcional na curva de cima, né, em cada ponto, então, basicamente, o que a gente faz é a variação total vai ser integral sobre todos esses pontos, então, é, comparando essas coisas aqui, a gente vê que ao invés de um somatório nesse limite contínuo, a gente tem uma derivada funcional, ou seja, quando a gente varia a forma dessa curva por uma curva muito próxima, qual vai ser a variação correspondente desse funcional, é o análogo aqui a uma função real, quando a gente passa de um ponto do espaço para um ponto vizinho, qual vai ser a variação da função real, tá, então, isso aqui nos diz qual vai ser a variação desse funcional quando a gente considera curvas adjacentes, tá, essa é uma derivada funcional. É, acho que aqui eu pulei, não, tá, é, classes gerais, assim, de maneira bem geral, a gente pode classificar os funcionais entre funcionais locais, aqueles funcionais locais são aqueles que são integrais de uma função f, essa é uma função real, que é uma função, é, de u, sendo u, então, a gente pode pensar uma curva, tá, u é também uma função, mas isso aqui é uma função local, tá, que depende da própria função, u em geral, também vai depender das derivadas e do próprio ponto que a gente está considerando. Exemplo clássico, isso aqui é a função, é o, o, o funcional da ação, né, que a gente, que a gente trabalha em mecânica clássica, a ação, é um funcional da lagrangiana, e a lagrangiana é uma função, é uma função que depende das coordenadas, depende das velocidades e depende do tempo, as coordenadas aqui seriam essas funções u, né, x' aqui seria para nós o tempo, então, seria as coordenadas como função do tempo, as velocidades como função do tempo, tá, então, esses são os ditos funcionais locais, eles têm essa forma simples, tá, e tem também aqueles que são não locais, né, que aqui, em teoria de funcionais, a gente trabalha bastante com eles, eles são expressos, então, dessa forma, então, eles têm também uma forma local, né, muito parecida com essa aqui, só que eles não são calculados numa função local, né, não, não são calculados exatamente na função U, né, mas numa média dessa função, é uma média ponderada, onde esse C aqui, em geral, pode ser também, é uma função de duas variáveis, que pode ser também um funcional de U, tá, então, essa é a forma um pouco mais geral, a gente recai nessa forma local aqui, quando essa função C aqui for uma delta, né, a delta, ela vai filtrar aqui, o ponto X linha igual a X, então, a gente vai ter que esse U barra vai recair, né, o U médio, a gente pode pensar, vai decair na função U de X, tá, aqui a gente tem algo que é tipo uma regra da cadeia, né, para uma derivada funcional, então, aqui, por exemplo, se a gente quer derivar esse funcional em relação a U, o que a gente tem que fazer é derivar esta função aqui em relação ao barra, e depois tomar a derivada funcional de U barra, né, porque o barra é também um funcional de U, tá, então, seria como se fosse uma regra da cadeia que a gente precisa considerar aqui para calcular essas derivadas funcionais. Tá, então, no caso de uma função local, né, onde esses pesos aqui são deltas, né, então, elas vão filtrar um único ponto daquelas integral, um único ponto daquela integral lá de cima, tá, então, a gente pode escrever que a derivada funcional, né, usando aquela regrinha, vai ter essa forma aqui, agora, de novo, né, se esse C aqui é uma delta, né, ela vai filtrar a derivada da função F no ponto U, então, a derivada funcional do funcional F grande em relação à função U vai ser a derivada dessa função F pequena em relação ao, tá, essa aqui é uma função real, tá, tem essa outra propriedade aqui que é a linearidade, que é o mesmo que segue também quando a gente tem derivadas de funções reais, se a gente multiplicar a função por um coeficiente qualquer, a derivada da função em relação a uma certa variável vai ser esse coeficiente multiplicado pela derivada da função, né, então, se a gente multiplica a função por um coeficiente, que é uma constante, esse coeficiente, ele sai pra fora, a gente pode pensar, do termo, é, sai pra fora da integral, o mesmo acontece aqui, né, se a gente tem um funcional que tem essa forma aqui, a gente deriva isso em relação a U, né, então, a derivada funcional em relação a U, isso aqui vai ser essa função que multiplica a derivada funcional em relação a U, né, a mesma coisa aqui, só que aqui, ao invés de coeficiência, a gente tem uma função de X, só que essa função, ela não depende de U, tá, essa ideia. É, o caso particular é quando essa função aqui for ela mesma uma delta, né, usando a regra, então, de diferenciação, a gente sempre pode escrever a função de X como essa integral aqui de uma delta, de novo, essa delta vai filtrar o ponto X, N igual a X, então, aqui a gente tem uma identidade, quando a gente tomar essa derivada funcional, né, a gente vai ter simplesmente esse coeficiente que tá aparecendo aqui, que é a própria função delta, ou seja, a derivada de U em relação a, ou a derivada de uma função em relação a ela mesma aqui, a derivada funcional vai ser sempre uma delta, tá, vai ser sempre uma delta. Bom, aqui, só pra comentar também, a gente tem uma forma explícita também pra escrever funcionais em termos de integrais sobre derivadas funcionais. é o análogo a isso que a gente tem aqui pra uma função real, né, isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, né, uma função F de X menos F de X zero ou F zero vai ser igual à integral de zero a X da derivada dessa função de X, tá, então, pra calcular a diferença da função entre dois pontos, basta a gente integrar a derivada dessa função, o mesmo vale aqui pra caso de funcionais, mas aqui a gente precisa desse chamado parâmetro de acoplamento, então, a gente precisa de um parâmetro que vai estar acoplado a essas densidades aqui, então, pra cada valor desse parâmetro a gente vai ter uma densidade, tá, e aí a gente precisa, então, integrar sobre todos esses parâmetros, a gente consegue uma forma, uma expressão formal, a gente pode pensar, pra calcular o funcional, isso é muito útil, tá, então, a gente consegue calcular o funcional a partir da derivada funcional calculada numa função que é parametrizada, então, esse lambda aqui, ele tá parametrizando esse funcional, tá, e só pra fechar aqui, em funções reais a gente consegue expandir em séries, o mesmo vale pra funcionais, a gente consegue expandir um funcional numa, numa série de potências, né, de cada potência, então, vai ter ordens crescentes de derivadas funcionais, então, a gente já definiu a derivada funcional, a derivada da derivada funcional é a derivada segunda, só que aqui a gente vai ter que integrar sobre esses delta U's aqui, a função calculada no ponto X menos a função calcula, desculpa, é a função U menos a função U0, tá, porque aqui ele é um funcional, então ele depende dos valores dessa função. Bom, com isso, então, a gente volta pra teoria de funcional de densidade, né, e a gente vai, então, escrever em termos desses funcionais a condição de equilíbrio, né, então, de novo, aqui a gente tem essa associação, uma função real, ela vai atingir um extremo nesses chamados pontos estacionários, né, se a gente tem uma função F de X, ela vai ter um, ela vai atingir um extremo quando a reta tangente num certo ponto for horizontal, né, ou seja, quando o incremento dessa função for igual a zero, isso nos diz que a derivada da função desse ponto tem que ser igual a zero, essa é uma condição necessária pra que esse ponto seja um extremo, tá, o mesmo vale aqui também pra funcionais, então, o funcional vai atingir um mínimo, um extremo, quando a derivada funcional nesse ponto mínimo for igual a zero, ou nessa função que vai minimizar o potencial for igual a zero, né, a gente usa também mecânica clássica lá no princípio de minimação, né, que a derivada é, a derivada da lagrangiana, né, essa é a condição de óleo lagrange, né, que a gente chama, né, que a ação vai ser minimizada com relação é, às trajetórias o mesmo, a gente tem aqui essa condição de óleo lagrange agora pra teoria de funcionais de densidade, que vai nos dizer, então, que esse mínimo que a gente tá procurando, né, lembrando que a gente quer minimizar esse funcional agora, ele vai ocorrer em pontos onde a derivada funcional desse funcional for igual a zero, então, nesse ponto a gente pode associar essa função de, essa densidade, e, em geral, não é uma densidade de equilíbrio, mas aqui, nesse ponto em particular, a gente pode associar ela com a densidade de equilíbrio, e a gente pode também associar esse funcional com o grande potencial do sistema, tá, e a gente pode escrever, então, essa condição, é mais conveniente em termos dessa energia livre intrínseca que a gente definiu lá em cima, né, lembrando que ela tem essa forma aqui, onde esse aqui é o potencial químico intrínseco, aquele que contém, além do potencial químico do reservatório, no campo externo, tá, então, em termos dessa grandeza, né, a condição de óleo, a condição de óleo Lagrange nos diz que a derivada do funcional da energia livre intrínseca com relação às densidades deve ser igual ao potencial químico intrínseco, tá, isso é muito interessante porque essa é a condição de extremização que a gente usa implicitamente em termodinâmica, quando a gente tem sistemas em contato com o reservatório, de maneira que o sistema possa trocar partículas com o reservatório, é isso que a gente tem aqui em sistemas uniformes, né, que a gente usa em termodinâmica, a condição de que a energia livre vai ser extrema, né, então, se a gente tem essa situação inicial aqui, por exemplo, em que dois sistemas são separados por uma parede impermeável, então, ela não vai, ela não vai permitir o fluxo, a troca de partículas entre os sistemas, né, então, a gente tem essa configuração inicial, se a gente remove esse vínculo, ou seja, se a gente permite agora que essa parede, que a parede que divide, ou a interface, ela, ela seja permeável à troca de partículas, o sistema global, ele vai atingir um novo estado em que a energia livre vai ser mínima, e a minimização da energia livre, nesse caso, nos diz que o potencial químico no sistema 1 deve ser igual ao potencial químico no sistema 2, ou seja, igualdade dos potenciais químicos, então, a gente pode interpretar essa expressão que a gente chegou aqui como sendo a forma funcional desse equilíbrio termodinâmico, né, então, isso aqui a gente pode pensar que é como se fosse, né, o potencial químico é a derivada da energia livre em relação à densidade, ou ao número de partículas, né, no caso, então, aqui, isso aqui, na forma funcional nos diz que esse potencial químico aqui definido como a derivada funcional, a derivada do funcional de energia livre em relação ao funcional de densidade, ou em relação à densidade, desse igual potencial químico intrínseco, dessa maneira como a gente interpreta essa condição de óleo lagrante. Tá? Bom, usando aquela forma integral, né, que a gente consegue integrar explicitamente o funcional, né, que eu coloquei ali em cima, a gente consegue escrever explicitamente a contribuição de gás ideal. Em geral, gás ideal, né, seriam os termos entrópicos, né, quando a gente não tem interação entre as partículas, só existe contribuições de entropia, né, de movimento dessas partículas, então isso em geral a gente consegue resolver exatamente, tanto no caso uniforme, como aqui no caso do funcional, a gente consegue montar explicitamente um funcional para a interação de gás ideal, para a contribuição de gás ideal, para a entropia, para a contribuição entrópica, e também, né, usando aquele fator de acoplamento, lá, a gente consegue formalmente escrever também a energia livre de excesso, tá, então, basicamente, essa energia livre intrínseca, ela tem duas contribuições, uma delas é essa contribuição de gás ideal, que é conhecida exato, né, então isso aqui é um funcional exato, então, dado uma curva N de R, aqui a gente consegue calcular esse número que é a energia livre de gás ideal, e a energia livre de excesso, ela é formalmente escrita, dessa forma aqui, onde esse g aqui é a função de correlação de pares, ela nos diz qual a probabilidade da gente encontrar num sistema uma partícula no ponto R, dado que existe uma partícula no ponto R', tá, então a gente consegue escrever esse funcional em termos dessa grandeza, essa grandeza em geral, ela é também um funcional da densidade. tá, então, formalmente a gente consegue escrever essas coisas, a gente tem a função de correlação direta, que a gente define agora como a derivada do funcional, desse funcional de excesso em relação à densidade, em geral, isso é bem difícil de calcular, em geral, isso é exatamente o que a gente precisa calcular, o que a gente precisa usar aproximações para calcular é essa função de correlação direta, a partir daí a gente consegue calcular todo o resto. então, essa condição, aplicando agora a condição de ponto estacionário, essa que a gente viu ali em cima, para esse funcional que vai ter a contribuição entrópica, mas essa contribuição de excesso que se devem as interações entre as partículas, a gente chega nessa condição de ordem lagrange, então a gente consegue calcular explicitamente as funções de distribuição no equilíbrio como função aqui do potencial químico no reservatório, do campo externo e dessa função de correlação direta. O problema é exatamente calcular essa função de correlação direta aqui, porque a gente conhece a forma, essa aqui é a forma formal, seria o, digamos, a solução formal para a energia livre de excesso, tá, mas a gente não consegue calcular explicitamente essas coisas, em geral, isso aqui vai ser também um funcional de R, então a dificuldade está exatamente em calcular essa energia livre de excesso ou a derivada funcional dela, tá, então aqui eu só vou citar algumas aproximações que a gente usa com frequência para calcular exatamente essa é a base então seria a base da teoria é a gente calcular exatamente a gente formular aquele funcional de excesso, a gente calcular o funcional de excesso, a partir daí a gente consegue obter qualquer coisa, tá, mas o difícil é exatamente calcular o potencial de excesso, então eu vou colocar aqui algumas aproximações tradicionais que são usadas nessa formulação clássica, a primeira delas é campo médio, campo médio, né, nos diz aquela função de correlação lá que é a probabilidade de encontrar duas partículas é, uma posição R e dado que a outra está numa posição R' ela pode ser escrita como um mais essa chamada função de correlação total, então basicamente o que o campo médio diz é que não existe correlação espacial entre as partículas ou seja, a probabilidade de encontrar uma partícula num ponto R e outra num ponto R' é o produto da probabilidade da gente encontrar essa partícula em R e a outra em R' então a probabilidade condicional vai ser produto das probabilidades. Essa é a aproximação de campo médio, né, em geral ela é usada para ter uma estimativa uma estimativa inicial e depois a gente pode aplicar correções sobre as soluções de campo médio. Então, nessa ausência de correlações então essa função aqui igual a 1 então a gente consegue escrever explicitamente aquele funcional lá, como sendo basicamente um termo de interação média entre as partículas aqui, a partícula que está em R, a partícula que está em R' elas estão interagindo por meio desse potencial de pares aqui, tá, então esse funcional de excesso aqui a gente pode imaginar ele como uma interação média entre as partículas, né, e aí a gente consegue calcular então explicitamente essa função de correlação direta vai ser a derivada funcional disso aqui em relação a N, a gente obtém isso aqui, tá, e essa então é a solução formal nesse caso de campo médio, né, em geral a gente vai chegar numa equação integral, né, porque a gente tem a densidade e aqui a gente tem algo que depende da integral da densidade, então numericamente sempre a gente acaba com equações integrais que a gente tem que resolver. A aproximação local também é bastante usada, aproximação local é o seguinte, a gente conhece energia livre de excesso em geral, a gente consegue calcular para um sistema uniforme, né, que a gente chama aqui de Baal, né, em geral quando a gente tem uma interface, se a gente se afasta suficientemente dessa interface, o sistema ele é uniforme, então a gente sabe que a gente pode usar uma estimativa inicial dizendo que a energia livre de excesso vai ser energia livre de excesso desse sistema do Baal, que é esse sistema uniforme, tá, e com isso então a gente consegue expressar o funcional como sendo uma integral dessa densidade, então isso aqui seria uma densidade de energia livre num sistema uniforme, o que a gente faz é construir um funcional local para essa densidade uniforme que a gente conhece como função da concentração de partículas, e com isso também a gente consegue escrever de forma exata, digamos assim, a densidade de equilíbrio aqui, aqui tem que ser a própria densidade, então de novo a gente acaba com equações integrais aqui, essa, o problema dessa aproximação é quando a gente tem variações abruptas na densidade, porque basicamente aqui a gente está supondo que cada ponto do sistema, cada ponto R o sistema ele vai estar em equilíbrio, essa é a ideia, ele vai estar em equilíbrio termodinâmico, isso vai ser, isso deixa de ser válido se o sistema ele tem oscilações muito fortes, que em geral é o caso, então essa aproximação local, ela em geral não é muito boa, mas ela pode ser usada com a teoria de campo médio para aprimorar sistematicamente as soluções de campo médio, tem essa aqui que é a mais usada que é a chamada weight density approximation, na verdade a gente considera agora aquelas funções peso, então de novo a gente monta um funcional que é um funcional local, só que agora ele não é mais local nas densidades, mas nessas densidades médias aqui, então a gente toma médias com esses pesos aqui sobre regiões do espaço, tá, essas, essa aproximação em geral é muito boa, né, e aí existe dentro dessa aproximação também tem várias outras classes de abordagens onde a gente pode dizer que essa função peso, por exemplo, vai ser também um funcional da densidade, então a gente pode calcular essas coisas de forma autoconsistente, ou que elas devem satisfazer algum critério, então existem várias formas de se calcular que essas funções peso que entram nessas médias, né, e de novo a gente consegue escrever uma forma, uma expressão formal para a densidade de equilíbrio. Só para citar aqui o caso mais de maior sucesso dessa da teoria clássica de funcionais em geral e também dessa aproximação não local é essa chamada teoria da medida fundamental, ela é usada para incorporar, em sistemas clássicos a gente sempre tem interações de exclusão, uma partícula exclui as demais, interações de hardcore, que a gente chama. Então, essa teoria ela permite incorporar esses efeitos de exclusão para concentrações bem altas em sistemas bastante confinados que não se consegue fazer em geral em simulações, porque se você tem um sistema muito denso, em geral você tenta colocar uma partícula no ponto do espaço e você não consegue, então todos os movimentos de simulação eles acabam sendo rejeitados, porque o sistema é muito denso. e aqui a gente consegue tratar muito bem esse tipo de sistema confinado onde os efeitos de tamanho eles são relevantes, que basicamente também é uma técnica para calcular aquelas funções pesos de forma a incorporar as medidas geométricas fundamentais das partículas, então depende basicamente da geometria das partículas são fatores geométricos, e eles têm que também reproduzir essas quebras de dimensionalidade aqui que depende basicamente do se a gente vai se a gente reduz a dimensão por exemplo de três dimensões para duas dimensões se a gente vai de esferas para discos a gente tem critérios que devem ser satisfeitos quando a gente faz essa troca bom, basicamente é isso então é mais para dar uma ideia geral então da teoria e aqui eu coloquei algumas referências também que caso alguém tenha interesse em estudar mais a fundo esse tópico eu realmente recomendo especialmente esses dois livros aqui o livro do Hansen e esse livro do Henderson aqui esses dois livros aqui são muito bons eles partem bem do começo e abordam o tema aí eles apresentam com bastante detalhes todas as aproximações que a gente usa e aqui são aqueles clássicos esse aqui é um esse aqui é um review muito bom também muito bom vai bem a fundo bom, era isso legal, legal Tiago parabéns vamos agradecer virtualmente como demora eu vi que eu acabei entendendo muito essa sessão de duas horas mesmo a galera estava sabendo né vamos ver quem aguenta eu estava sabendo que era uma sessão normal de aula de duas horas não era um seminário de 50 bom gente, ótimo pessoal alguém quer discutir alguma coisa alguma pergunta gostei muito do seminário mais uma vez tentando aprender um pouquinho sobre o DFT clássico que que é assim tem que aprender sobre o quântico também assim fazendo uma meia culpa a primeira vez que eu ouvi falar disso foi quando eu cometi o absurdo de falar que não existia um DFT clássico acho que o Ronaldo tinha andado no seminário e acho que alguém perguntou a ele existe uma versão clássica aí eu acho que não não pode existir o quântico é baseado no princípio paracional quântico e como é que isso vai ser clássico aí o Collor apareceu era recém-contratado e falou não, existe o DFT clássico que eu uso aqui nas minhas pesquisas e muito bacana assim quando eu estava entrando nessa área eu tinha vindo de um seminário de uma área de gravitação na verdade de satélites artificiais usando um pouco de dinâmica orbital planetologia eu ficava sempre pensando o DFT quântico ele resolve um problema de muitos corpos quânticos um problema extremamente complicado tipo não à toa o cara ganhou o Nobel e o DFT clássico se você pensar do ponto de vista já colocando o Hermano na conversa se você pensar do ponto de vista de de estrelas que você trabalha com partículas massa etc se existisse uma versão clássica que fosse capaz de descrever né essa questão das estrelas né no ponto de vista astrofísico ou enfim você também conseguiria resolver um problema que também é difícil que é o problema de muitos corpos clássicos né o tempo todo da palestra dele pensando nisso distribuição de galáxias pois é pois é na época da minha graduação eu estudava o quântico eu tenho um colega que fazia pesquisa em astrofísica que era o Guilherme é colega foi colega do Guilherme Ferrari e ele fazia isso e a gente ficava viajando né porque todos os dois problemas são muito complexos mas o déficit quântico ele meio que fala assim opa vamos simplificar aqui é um problema de muitos corpos quânticos mas eu vou reescrever a mecânica quântica para a Fermin será que dá para reescrever essa física gravitacional para usando uma teoria dessa acho que a gente já teve essa conversa né mas eu estou provocando novamente para os alunos também entenderem né analiticamente a gente estuda o problema de dois corpos mecânica o problema de três corpos já não tem solução até hoje está em aberto qual é a solução do problema de três corpos mas ele não tem solução mesmo porque você tem equações acopladas e quando você vai para equações acopladas você não resolve analiticamente é a não ser que você faça a não ser que você faça algum tipo de restrição né você impõe restrições aí você consegue resolver isso aí tem três corpos restritos mas a quântica também a quântica também era assim o Walter conveniu e jogou o DFT né então mas no caso de mecânica se você tem corpos onde até entrando meio que pela lateral cortando pela lateral assim o começo da fala do Tiago acho que tem uma questão muito importante que é a abordagem depende do tipo de fenômeno fenômenos quânticos você está trabalhando com tempos da ordem aí tempos e escalas da ordem de 10 a menos 10 eu me lembro uma vez discutindo com o pessoal da química né que a gente estava fazendo uma abordagem sobre polímeros e trabalhando com dinâmica molecular em polímeros você tinha os tempos de 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 vibração por exemplo o tempo de uma ponte de hidrogênio não lembro quanto tempo que era mas era 10 a menos 8 10 a menos 6 o segundo um troço assim e numa simulação de dinâmica molecular era extremamente complicado você precisa você tem que reduzir o passo de tempo a 10 a menos 10 10 a menos 12 tinha que ir para pico segundo para poder o trem funcionar vento segundo e aí não tem não tem máquina que dá da conta né então assim tem então o fenômeno depende muito do tipo de ou a abordagem depende do tipo de fenômeno que você está fazendo né então se eu estou trabalhando com escoamento de grãos eu não vou fazer mecânica quântica para escoamento de grãos porque não tem o menor sentido um negócio desses então assim depende depende de como você quer ver se as coisas quânticas forem importantes em algum momento não são não são da mesma forma que a termodinâmica não é importante quando eu tenho escoamento porque porque as flutuações KT são absolutamente diminutas comparados por exemplo com a energia potencial de um grão que cai de um grão de 10 a menos 3 10 a menos 6 do grama né se você for ver quanto que vale o KT não faz sentido levar em conta mas as analogias são interessantes por exemplo a lei de Gauss existe para campo gravitacional e para o eletromagnetismo né então da mesma forma existe agora o DFT quântico não a lei de Gauss existe porque existe um campo que varia com 1 sobre R2 é por isso que a lei de Gauss não é porque é porque o campo varia com 1 sobre R né sobre R2 então é por isso que você tem a lei de Gauss né então assim só para ficar mas eu queria falar mas voltando ao tema cosmológico eu lembro que a gente fazia dinâmica basicamente entre aspas dinâmica molecular você tem as equações de multicol você resolve aquilo ali e eu queria fazer um adendo nessa última parte que o Tiago falou sobre sistemas densos a gente fez faz sistemas densos granulares usando métodos os elementos discretos que é uma dinâmica molecular onde você tem dissipação de energia né a gente faz isso e estamos trabalhando com problemas nesse nível né então assim eu queria só insistir com isso eu acho que o tipo de abordagem tá certo eu vou chamar de ferramenta não sei se todo mundo gosta dessa palavra quando eu digo ferramenta ela tem a ver com o tipo de fenômeno físico que você está estudando não é da mesma forma como eu acho que não faz sentido pegar uma abordagem quântica para estudar escoamento de grãos não é se eu vou estudar os sites de como é que chama de interação entre moléculas eu não vou usar dinâmica molecular porque não vai funcionar nada mas é uma dinâmica molecular com potenciais quânticos que você calculou antes potenciais clássicos também depende do que você quer ver é isso que eu estou perguntando a ele depende do que você quer ver que propriedade você quer descrever isso então assim eu acho que é sempre um negócio importante a gente saber qual o problema bom parafraseando um velho professor meu ele tinha uma frase eu acho que dizia assim para quem é martelo todo problema é prego então tem que ser o contrato que você tem aí você vai ver a ferramenta que você vai usar vou até aproveitar nessa linha que a gente está discutindo eu confesso que é algo que eu gostaria muito de ter na minha formação como físico eu acho que aqui na UFOP eu estou tendo essa oportunidade é de tentar entender esse limite entre o que é clássico e o que é quântico claro depende do tipo de problema a ser estudado depende eu sempre tenho uma coisa que eu tenho sempre em mente é a questão de escala quando às vezes eu vou discutir em sala de aula com os alunos você pode aplicar a lei de Newton até 10 a menos 3 10 a menos 4 metros 10 a menos 5 10 a menos 6 e aí até onde que eu posso falar esse número talvez a gente está plantando a semente a gente pensa no workshop do FIMAT do desculpa do quântico para o clássico do micro para o macro pensa alguma coisa assim é uma linha bem é bem é bem tênue essa 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 até onde o clássico vai até onde eu lembro até hoje Tiago um seminário que você deu em 2019 presencial ainda você estava falando de cápsulas né de células né e aí você estava estudando aquela e a dimensão ali era centenas de nanômetros e todas essas equações clássicas né eu fiquei até te fiz essa pergunta mas isso não tinha que ser quântico nessa escala e vocês mostram que funciona né mesmo nessa escala aí de 10 a menos 7 10 a menos é é se você pudesse talvez comentar aí nessa linha um pouquinho é eu acho que depende do é o o a questão é que o tamanho é não sei se o tamanho em si só é se a escala de tamanho ela é ela é determinante pra pra que tenha efeito quântico relevante eu acho que o que a gente tem que olhar é o é seria a dimensão de de é eu acho que energia né o que o que o que vai ser mais determinante pra pra gente ter essa 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 linha de quando esses efeitos da quantização eles vão ser mais visíveis né porque na prática é isso né a gente tá naquela região lá do espectro onde a gente tem algo mais ou menos contínuo né em geral a gente despreza agora é eu acho que depende do depende do sistema tipo assim eu não sei eu não sei eu não saberia uma lei geral assim pra estipular não esse sistema aqui ele tem escala escala de tamanho tal escala de escala de tempo a gente vai tratar ele é classicamente ou é a estranha interessante porque quando você o De Broglie propôs lá a dualidade de onda partícula pro elétron né os caras conseguiram observar esse comportamento ondulatório do elétron em um experimento de acidente né com óxido lá só que aí por causa das dimensões do comprimento de onda ondulatório do elétron os caras conseguiram ver uma difração de onda de matéria né será que isso funciona para sistemas maiores né tipo será que um avião difrata né aquela pergunta exagerada é impossível e tal né mas as coisas foram evoluindo e recentemente acho que saiu um Nature Non Technology tem pouco tempo que os caras fizeram difração de moléculas com mais de 100 átomos centenas de átomos né que era uma coisa impensável moléculas de 60 moléculas de fitalcianina né que são moléculas gigantescas assim do ponto de vista comparado com elétron e que os caras observam esse comportamento ondulatório eu concordo com o Tiago que essa questão do limite o que é quântico o que é clássico é bem eu diria que é bem dependente das nossas tecnologias de observações de fenômenos quânticos né às vezes falta tecnologia para que algum fenômeno quântico seja revelado né tem essa também não não sei se vocês leram aquele livro Mr. Tompkins do Gamow não então eu recomendo que vocês leiam um livro do Gamow chamado Mr. Tompkins acho que são vários acho que é Mr. Tompkins mesmo um negócio assim em que ele fala de um mundo onde a velocidade da luz é bem baixinha e onde a constante de Planck é alta e aí ele fala de uma parte que tem uma caçada de tigres na Índia e aí vem os tigres correndo e tem um bambuzal e aí o tigre difrata no bambuzal ah que viagem aí ó e tem um cara que entra pega a bicicleta ele vai pro serviço de bicicleta e à medida que ele vai acelerando a bicicleta o tamanho dele da bicicleta começa a encortar assim ó aí ó muito muito bacana vale a pena é bem divertido deixa eu ver se você acha vamos pensar no workshop pra 2022 primeiro semestre boa boa tem que trazer uma galera mais pesada aí dessa área minha área de materiais mas tudo tudo começa humilde né vamos deixa eu perguntar ao Collor uma coisa também que gostei muito do seminário do Collor e e tem muitos elementos assim na semana que vem eu vou aproveitar muita coisa que o Collor apresentou que eu tava pensando em mostrar mas já não vou usar né derivada funcional não sei o que isso aí tudo o Collor já mostrou como é que faz essa parte a variação de uma função o que é um funcional e aí eu acho que eu tenho uma curiosidade assim toda vez que a gente fala sobre isso de entender como que são os cálculos Collor como que tipo você implementa essa teoria você que faz o programa tem algum programa que você usa e aí como que é o passo a passo do cálculo né você entra com posições a tom com sei lá distribuição eletrônica ou você entra com como é que é o seu sistema granular não sei os cálculos eles são bem simples né em geral eu mesmo escrevo os códigos e é basicamente equações integrais equações integrais aí às vezes você tem que usar uma transformação de Fourier alguma coisa desse tipo mas os cálculos em si são tranquilos porque eu acho que essa é outra diferença também que na formulação clássica em geral a gente tem uma interface então a gente quer descrever uma interface então a gente não tem tipo assim átomos né ou núcleos ou tipo elétrons que estão se movendo em núcleos que estão fixos tem situações assim é quando a gente tem por exemplo diferenças de escala muito grande então quando a gente tem macromoléculas por exemplo que estão suspensas é no meio eletrólito ou no meio aquoso aí tem simetria tem a simetria muito grande entre as componentes só que o problema é que daí a gente não consegue considerar por exemplo que as macromoléculas elas estão estáticas porque tem uma diferença de escala temporal e espacial só que ela não é tão grande para a gente considerar tipo as posições fixas a gente precisa ir atualizando e isso é muito complicado isso é muito complicado tem gente que faz isso mas a maioria das situações aí usa uma uma vertente que chama teoria da resposta linear você vai linearizar aquelas equações ali e aí você chega numa coisa que é tratável analiticamente e depois aí você incorpora os efeitos não lineares tá mas no caso assim mais simples de interfaces é relativamente assim numericamente não é nada muito complicado não é resolver equação integral na nossa área tem uma coisa chamada QMMM que é quando você mistura dinâmica molecular clássica com uns elementos de quântica né então é uma coisa que veio tipo apesar do DFT quântico ele revolucionasse a questão de tratamento dos sistemas quânticos né os sistemas fermiônicos ele ainda é muito caro computacionalmente e às vezes você atacar um problema que é um problema comum né essas coisas que você faz de vírus e etc você tem alguma parte do seu sistema que para você descrever determinado fenômeno você precisa tratar aquilo ali quanticamente né você trata uma parte quântica e ao redor daquela coisa você trata aquilo classicamente e aí você consegue recuperar alguns fenômenos que são importantes dentro da do que você quer descrever e aí eu fiz essa pergunta da parte prática porque assim eu fiquei pensando será que existe uma interface onde a gente pode combinar né a parte quântica e a parte clássica do DFT para poder descrever a propriedade de algum sistema isso seria muito legal uma coisa que tem um sistema que eu vi que o pessoal usa um sistema híbrido entre simulação clássica e quântica que é quando você tem eletrodos então você tem uma placa de eletrodo em geral eles usam um eletrodo de carbono você tem isso em contato com um eletrólito então o eletrólito ele tem que ser tratado classicamente só que o eletrodo você precisa descrever a parte quântica então eles fazem uma coisa híbrida onde você tem que calcular a resposta de um sistema a outro porque o eletrodo ele vai responder ao eletrólito e vice-versa aí você precisa você precisa de uma combinação dessas coisas das duas coisas é essa você tem uma teoria ali que é a interface entre o que o Hermano estava falando que é o clássico e o quântico é o QMM você mistura ali e em algum momento a parte quântica recebe como input resultados da parte clássica e vice-versa para poder conseguir resolver é eu também acho faz só um comentário aleatório eu estou vendo o Otávio aí cara aqui hein Otávio total tá lisinho eu ouvi o o Kola falando aí da da parte quântica de dos eletrodos cara é interessante pra caramba porque eles fazem muita no limite de correlações cara existe correlações entre a parte quântica e a parte de clássica cara no DFT na verdade eu estou trabalhando com cola nisso então eu estou achando muito interessante essa parte de correlacionar as duas teorias cara porque por exemplo você tem potencial uma forma na parte quântica e você funciona uma forma clássica entendeu e você começa a viajar no negócio você vai pegando o gosto o Otávio está travando o seu microfone está mutado é pra mim mas que bom pra galera que está nova aí o Otávio é da da turma de 2020.1 tá então já está aí trabalhando com cola no seu processo é é o almoço alguém quer finalizar aí talvez com mais uma perguntinha existe aquela correlação enorme né entre a aproximação do almoço e a vontade de fazer perguntas beleza a panela já está no fogo como diria o beleza pessoal eu vou parando aqui a gravação então depois eu disponibilizo para todo mundo né foi muito legal mesmo